Pessoal, eu estou aqui muito empolgado, muito feliz, porque eu ia fazer um vídeo, eu ia gravar um vídeo, mas aí, falando sobre um outro assunto, um outro tema, mas aí o Osvaldo, que é aqui um dos colaboradores do canal, ele que me ajuda bastante aqui com os vídeos, principalmente com as temáticas, então me enviou um link de um artigo de opinião, que possivelmente está na Folha de São Paulo hoje, ele foi publicado no dia 14 de setembro, ontem, às 20 horas da noite, então possivelmente ele deve estar na Folha impressa hoje, eu só tenho acesso ao jornal, a versão online do jornal. Então, muito obrigado, Osvaldo, pelo texto que você mandou, porque é um texto fenomenal, é um texto que eu li esse texto e me senti de alma lavada. É muito importante que você leia esse texto, chama Por que cortar gastos não é a solução para o Brasil ter crescimento vigoroso? E esse texto já está lá no meu Twitter, no meu Twitter, arroba Profileo Oficial, você pode entrar, você pode seguir, o link do Twitter está lá na minha capa, está na capa do canal, e aqui possivelmente no primeiro comentário você vai encontrar o link para o meu Twitter. Veja esse texto, é um texto super importante que nós iremos abordar, quem escreveu esse texto foi um grupo de pesquisadores, é quase como um artigo científico, eles vão pegando várias referências, vão citando, vão falando, é um texto muito bom, mesmo para um artigo de jornal, ele tem, um artigo de opinião de jornal, ele tem um caráter científico de revisão da literatura muito bem feito. Quem fez esse texto, eu preciso dar os créditos para os autores do texto, foram a Esther Dweck, que é professora da UFRJ e ex-secretária de Orçamento Federal, Fernando Macari Lara, professor da Unicinos, o Guilherme Mello, que é professor da Unicamp, a Júlia Braga, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, e o Pedro Rossi, que é professor da Unicamp. E esse texto foi um texto muito, mas muito bom, porque ele fala alguns pontos que eu já venho falando há anos para muitas pessoas, e pontos que toda vez que eu escutava me causava muita, me causava coceira, mas não era uma coceira, sabe aquela coceira que você tem na sola do pé, que você não consegue coçar, porque você tem que tirar o sapato e você não consegue? Então era essa coceira irritante, né? Quando as pessoas falavam, não, mas o Brasil está quebrado, o dinheiro acabou, ou aquelas baboseiras todas que a gente tem que ficar escutando, e dá, assim, como eu falei, uma coceira na sola do pé. Primeiro, e eles até falam nesse texto, o Brasil, ele não pode quebrar, o país não quebra, porque o país, ele tem a condição de imprimir papel moeda. As pessoas, elas acham que a dinâmica de administrar um país, de administrar, de ter a gestão pública, que a administração pública é a mesma da administração privada. E não é, são contextos completamente diferentes. A empresa, ela quebra, as pessoas, elas podem se endividar, mas o país, ele consegue imprimir papel moeda. Se o Brasil quiser, ele pode imprimir mais papel moeda e pagar as suas dívidas. Claro, mais dinheiro na praça vai fazer com que haja inflação, mas o Brasil tem, os países têm essa possibilidade, porque eles conseguem imprimir papel moeda, então, países não quebram, o Brasil não quebrou, o país não quebrou, o dinheiro não acabou. Isso tudo é algo completamente falacioso. E eles mostram no texto, basicamente, que a redução dos investimentos públicos, que a redução dos gastos públicos, ao invés de melhorar a condição econômica do país, ao invés de criar empregos, na verdade, aumenta a rezação. Isso mostra que nós já estamos falando há um certo tempo, e outras pessoas também estão falando, essa política do Paulo Guedes vai dar errado. Não é uma política que vai dar certo, porque esse plano do Paulo Guedes é um plano que ele vai fracassar. Cortar investimentos públicos na expectativa de que a iniciativa privada faça, puxe o crescimento do país, é uma forma completamente equivocada de tocar uma economia. E até mesmo, eles falam no exemplo da Argentina. A Argentina, não está no texto, mas eles falam das reservas cambiais da Argentina, eles citam a Argentina, entra no meu Twitter, o link vai estar lá, já está compartilhado. A Argentina, ela teve uma política neoliberal muito, mas muito parecida com a que o Brasil está tentando implementar agora com o Paulo Guedes, e deu errado. A Argentina já decretou moratória, já está num momento muito difícil novamente da sua economia, e o Brasil pode ir para o mesmo caminho com a política econômica de Paulo Guedes. E por quê? Porque não são os gastos públicos que geram a nossa... Não são os gastos públicos que acabam prejudicando a nossa economia. E eles até mesmo falam. Essa tese passou aqui, ó. Remédio errado, corte de gastos não gera crescimento. O Paulo Guedes, o Paulo Guedes está achando que ele vai gerar crescimento, cortando gastos, ele está equivocado. Essa tese passou a ser desconstruída desde 2012, pelos fatos e por novos estudos, até mesmo do Fundo Monetário Internacional, demonstrando as falhas da metodologia usada para embasar a conclusão de que você cortar gastos públicos, você gera crescimento. Isso é completamente equivocado. E nesse texto você vai ver que o que aumentou, o que gerou o problema brasileiro, o que gerou todo esse problema econômico no Brasil foram basicamente o aumento dos juros, porque o Brasil tem que pagar a sua dívida, então teve o aumento dos juros e é o baixo crescimento. O aumento dos gastos públicos não está atrelado ao momento econômico ruim que nós estamos vivendo. Então o PIB teve uma redução e aí os juros aumentaram e por isso que a nossa economia começou a ser reduzida. Então cortar gastos governamentais é uma atitude completamente errada, sendo que o inverso seria o correto, investir, investir com o dinheiro público, o Estado investindo na economia, o Estado investindo no país, para que aí sim a economia pudesse ser puxada. É o Estado puxando a economia. Porque se depender da iniciativa privada, a iniciativa privada não tem mais interesse em investimentos no país. Quando eu falo em iniciativa privada, são as grandes empresas. E por quê? Basicamente por alguns motivos. O primeiro deles é porque nós estamos vivendo uma ótica do capitalismo financeiro. É o capital improdutivo. O que isso significa? Eu, nesse mundo neoliberal que nós estamos vivendo, nesse mundo do capitalismo financeiro, que já não é mais o capitalismo industrial, eu não preciso pegar o meu dinheiro, eu como empresário, e investir na construção de uma fábrica, na construção de uma usina, em um escritório para prestar serviços para que eu possa gerar dinheiro. Por exemplo, antigamente eu precisava abrir uma fábrica para produzir esses copos. E aí esses copos seriam vendidos para os meus clientes e assim eu conseguiria dinheiro. Então eu precisava construir uma fábrica para vender produtos para obter lucro. Na ótica do capitalismo financeiro, na ótica do capital improdutivo, o meu dinheiro vai ser investido na Bolsa de Valores e esse meu dinheiro vai gerar dinheiro. Então eu não compro, eu não invisto em produtos para depois gerar dinheiro. Eu coloco o dinheiro para ele próprio gerar dinheiro. E na Bolsa de Valores, eu não preciso produzir, eu não preciso construir. Se eu não preciso construir uma fábrica, eu já não tenho mais a necessidade de empregar mão de obra dos pedreiros, do mestre de obras, do engenheiro para construir a fábrica, do encarador, do eletricista. E se eu já não tenho mais a fábrica, eu não preciso mais ter funcionários. Então eu não tenho mais o chão de fábrica, eu não tenho mais os operadores, eu não tenho mais os meus técnicos de qualidade, eu não tenho mais os meus administradores, eu não tenho mais os meus gerentes, então eu não gero emprego. Se eu não tenho emprego, eu não tenho pessoas para consumir. Então se eu não tenho pessoas para consumir, eu não tenho incentivos para investir nesse tipo de negócio. Porque para que eu tenha dinheiro com esse copo, eu preciso que ele seja vendido. Eu preciso que esse copo seja trocado por dinheiro e assim eu tenha lucro. Só que se as pessoas não têm emprego, se as pessoas não têm mais condições de comprar, para que eu vou investir na produção desse copo? Para ele ficar encaleado. Então não há incentivos para que eu invista no capital produtivo, para que eu invista em indústrias, para que eu invista em máquinas, para que eu construa novas fábricas. E isso faz com que a nossa economia não gire. Porque o interesse do capital privado, o interesse da iniciativa privada é diferente do interesse do Estado. O Estado, e fique você sabendo, você que não tem essa noção de administração pública, a responsabilidade do Estado não é gerar lucro. A responsabilidade do Estado não é poupar dinheiro. A responsabilidade do Estado, como eu falei, é diferente da empresa. A empresa precisa vender, a empresa precisa gerar lucro. A responsabilidade do Estado é o bem-estar da população. São coisas completamente distintas. Então se o Estado estiver cortando seus gastos, e a população estiver passando por dificuldades, ele não está atendendo o seu objetivo essencial, que é gerar bem-estar para a população. E o que o Paulo Guedes está fazendo? Cortando gastos não vai resolver o problema do Brasil. Na verdade, o que era necessário fazer? Investir, pegar o Estado e o Estado investir no desenvolvimento do país. Colocar mais dinheiro em bolsas para gerar tecnologia, porque aí gera uma tecnologia, gera um trabalho científico, esse trabalho vira uma startup, esse trabalho vira uma molécula, vira uma patente, aí nós conseguimos começar a trabalhar. Gera empresas em cima disso. É investir em infraestrutura, é investir na construção, é financiar projetos de desenvolvimento no nosso país. Mas o que nós estamos fazendo? Cortando dinheiro, cortando os nossos custos. E cortando os nossos custos para quê? Para pagar os crescentes juros da dívida. E para onde vão esses juros da dívida? Vão para os bancos. Por isso que mesmo nos períodos que nós temos de enorme rezação, nós temos os períodos de crescimento baixo, os bancos sempre acabam tendo excelentes resultados nos mercados de capitais. Os excelentes resultados sempre há um enorme crescimento, valorização dos papéis. Porque o governo tira dinheiro, que era dinheiro para investir em infraestrutura, investir na geração de emprego, investir no desenvolvimento nacional, na ciência e tecnologia. Em pesquisa, o governo lhe retira esse dinheiro. Na Seguridade Social, na distribuição de renda, o governo retira esse dinheiro e coloca nos bancos. Então é por isso que mesmo o país indo para o buraco, mesmo o país passando por dificuldades econômicas, não tendo o crescimento esperado, sempre os papéis dos bancos acabam se valorizando por conta dessa dinâmica. E Paulo Guedes apoia essa dinâmica porque ele é o arauto, ele é o embaixador, ele é o enviado do capitalismo financeiro dentro do governo Bolsonaro. Porque ele tem esse tipo de pensamento, ele é investidor, ele é um grande investidor. Então ele tem esse tipo de interesse para o mercado. E João Dória também tem a mesma forma, tem a mesma forma de pensar. E a direita, o MBL, várias das pessoas também têm essa mesma forma de pensar. Por quê? Porque quando eles criticam o governo Bolsonaro, eles criticam o Bolsonaro, mas eles acabam poupando o plano econômico de Paulo Guedes. E muitos deles até mesmo acabam elogiando esse plano econômico que vai nos levar para uma situação bem mais complicada, porque não é cortando gastos públicos que nós vamos melhorar a nossa economia. Não é cortando gastos públicos que nós vamos recuperar o nosso crescimento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas têm um pensamento equivocado a respeito desse assunto. E leiam esse texto da Folha de São Paulo que vai estar lá no meu Twitter, arroba Profileo Oficial. Opa!